Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. China reclama de duplo padrão da ONU sobre guerra na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da China criticou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, depois que adotou uma resolução sobre os abusos russos na Ucrânia, dizendo que o órgão retrata padrões duplos. Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, 13, o porta-voz Auli já acusou o Conselho de tolerar a agressão de algumas nações enquanto condena outras. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou na quinta-feira, 12, uma resolução para uma investigação sobre supostos abusos de direitos humanos cometidos por tropas russas na Ucrânia. Todos os membros, exceto China e Eritreia, votaram a favor da resolução. Os padrões duplos politizados e as práticas seletivas estão em alta no Conselho de Direitos Humanos. A razão pela qual a China votou contra a Ucrânia é baseada na posição de princípios da China sobre a questão ucraniana, disse Zhao. O Conselho de Direitos Humanos realizou reuniões especiais com frequência em alguns países, mas não conseguiu tomar medidas contra alguns outros países, acrescentou Zhao, que questionou o histórico da ONU em questões não relacionadas, incluindo desinformação, racismo, violência armada e abuso de migrantes. Isso abalou seriamente a confiança de todas as partes na imparcialidade e objetividade do Conselho de Direitos Humanos. Afetando duramente sua credibilidade e causando a divisão do Conselho, declarou o porta-voz. Por isso, a China votou contra a resolução. Nós clamamos a todas as partes para que haja um retorno ao propósito original do Conselho de Direitos Humanos, que é o multilateralismo genuíno e a promoção de desenvolvimento sustentável da causa internacional dos direitos humanos, concluiu. Nova resolução O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou na quinta-feira uma resolução com ampla maioria, estabelecendo uma investigação sobre alegações de abusos de direitos pelas tropas russas em partes da Ucrânia, anteriormente sob controle ucraniano. O Conselho, com sede em Genebra, aprovou a resolução através de votação, com 33 membros votando a favor e duas contra, China e Eritreia. Houve 12 abstenções. A Rússia foi recentemente suspensa do Conselho de 47 membros. No entanto, ela ainda poderia ter entrado na sessão como observador, mas optou por não fazê-lo em protesto contra a resolução que, segundo ela, equivalia a um acerto de contas político. Asterisco com informações da Reuters.